Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu chamo o Mero e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer essa sobremesa aqui, super refrescante e deliciosa. Hoje nós iremos preparar um mousse de limão. Já deixa aí nos comentários se você gosta dessa sobremesa, porque aqui todos amam e é super fácil e rápido de fazer. Com esse calor que está fazendo, é uma excelente sugestão. E agora vamos ao preparo dessa delícia. Eu vou começar adicionando aqui na minha vasilha duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Logo em seguida eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado, também de 200 gramas. Se você quiser, você pode dobrar a receita, tá bom? E logo em seguida, pessoal, eu vou estar utilizando um pacote de suco. Aqui eu estou usando o tango, mas você fique à vontade para utilizar da sua preferência. Ou também você pode utilizar o suco da própria fruta, tá bom? E agora, pessoal, eu vou estar usando essa batedeira aqui, só para dar uma misturada aqui nos ingredientes. Mas se você não tiver, você pode usar o liquidificador e também pode bater na mão, que dá super certo também. Ok? Então, pessoal, eu finalizei aqui e olha a cremosidade. Agora eu venho aqui com esse outro recipiente e vou transferir todo o nosso mousse para cá. Vai deixando aí nos comentários se você gosta desse tipo de sobremesa simples e rápida. Para eu trazer mais aqui para o canal, tá bom, pessoal? E já convido você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar as nossas receitinhas caseiras. Que, além de muito simples, são deliciosas. E agora eu vou finalizar com raspas de limão. E para dar um charmezinho, eu cortei aqui três rodelas de limão. E assim ficou a nossa sobremesa. Agora eu vou levar na geladeira e quando estiver bem geladinha eu retorno para a gente finalizar o vídeo. Ok, pessoal? E pessoal, sobremesa super gelada, é hora de experimentar essa gostosura. E olha só que cremosidade que ela fica. Gente, sério, essa sobremesa é uma delícia. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada pela inscrição. Que Deus os abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.